Fala aí, galerada! Beleza? Um professor zoeiro aqui e hoje a gente vai jogar todos os basics em No Plane e Morphs Que é o Roblox É um personagem Que a gente consegue todos os jogos Até o que eu faço Lembrando, vai ter mais prações desses daqueles Então, fiquem ligados que Próximamente, pode ser outro jogo diferente Eu não consigo ser Ah, eu não consigo usar só esses aqui Eu não consigo Também Tem outros personagens, não tem como só ser esses Eles tem os dois de Foi da versão 1 e a versão 2 A versão 1 É É Que não acompanham a sua tela Eu sou o Baldo A versão 1 A gente tem como ser vários outros piscinas também A versão 1 A versão 1 A versão 1 Só vou lá Agora o Baldo agora Flip, bullet, pantano e balde E balde Que isso E agora bora ver o mapa do jogo Como é que é Uma galzinha ou então Toma aqui no mapa do jogo já Tem a casa do Baldo ali E olha só Ele tem até É A maquininha da matemática Da versão 1.4 Que eu nunca vi nenhum Dessa em um desses jogos Que a gente pode vir a qualquer Personagem que quiser Mas Vamos Vamos Agora entrar no mapa Ou Como é? Como é? Estou embatado Vou beber maquininha Agora eu vou aqui E aí galera Eu vou aqui pausar Eu vou já Voltei Só que o único problema Foi que eu tive que me Tchau 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 O que é isso? que é o bote da triste, mano que é playtime, que esse bote da triste cara, a vassoura até a vassoura tá triste porque foi mudada pra outra esse daqui não sei quem bote não sei se não sei se não sei se e pelo que eu vi ali como a gente se atender que tinha também pra Ah, olha isso! Não dá um... Vão para o acampamento! Vão para... Ah, é mesmo. Vamos lá. Aqui, vamos para o próximo... Ah, está lá. Como isso que é isso? Ah... Coração de fatoré... Ação de fatoré... Ação de fatoré... Tudo bem, está tudo bem, eu quero você ajustar a fatoré... Eu quero você... Para o fogo... Para o fogo e arredo... Para o fogo para reforçar a fatorade. Você vai 베 trucs mais fatoré... Mais mais fator é, a mais pontos você energies... Deve ter que irá. A CIDADE NO BRASIL 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 FALOU!